Galera, oferta da semana E oferta da semana, todo mundo sabe É o dia que o Piapara tá doidão, tá violado Grande novidade no comercial Piapara Nas compras acima de 200 reais no site Fora os brindes que a gente manda Eventualmente, né, para os nossos clientes Vai ganhar uma máscara do comercial Piapara aí, ó Então tá todo mundo sabendo Comprou acima de 200 reais Além dos brindes que a gente manda Uma máscara, isso aí Vamos tirar aqui agora para poder falar Na oferta da semana Uma oferta da semana contendo os produtos nos sites Alguns para retirada na loja Outros para despachar, né Que a gente despacha Alguns não despacham Piapara mandou fazer mais uma remessa de bolsa, né Uma bolsa de apetrecho, né Bem legal Com preço super bacana, né Não é aquelas bolsas de apetrechos, cara É uma bolsa de apetrecho para você separar sua tralinha de Corvina Ou de Tucunaré Ou mesmo a de Piapara e Piauçu Por apenas 29 reais Tá lá no nosso site também A grande bolsa, né Grande não É uma bolsa média, né Mas cabe alguns estojos aí Super oferta Corri atrás, gente Essa semana eu corri atrás de muita coisa E um molinete da Maruri, né É o BR44 BR44 Por apenas 59 reais Piapara 59 reais é 4 rolamentos, viu gente É da Maruri Por apenas 59 reais 4 rolamentos Está na oferta aí Nossa aí Outro molinete que chegou essa semana É o Astra XT É da Star Olha aí O Astra XT Este molinete Ele é um molinete grande, né Ele possui 3 rolamentos, né Na pesca do pintado, do barbado Quem gosta de um molinete maior para caber Ele está por 69 reais na oferta da semana Está lá no nosso site também Viu, galera Galera, todo mundo viu Eu postei aí no Insta, né No Youtube Não, no Youtube não Mas todo mundo Chegou a carretilha Cartus A carretilha Cartus É da Star River também Está uma super promoção Que todo mundo está sabendo Que o preço vai lá para a lua, né Vão lá para a lua os preços Por causa do dólar Essa carretilha Carretel de alumínio Chassi fosco Linda, maravilhosa Por apenas 160 reais Na oferta da semana Tem umas 80 peças Mas está vendendo no site Barbaridade Viu, gente Galera Outra super oferta Todo mundo está vendo aí O preço está indo lá para as alturas, né Linha Duralon da Mustad Sabe que é uma linha norueguesa O pessoal sabe, né Então nós vamos ter ela 0,37 0,40 Tudo na faixa de 27 reais 28 Piapara ficou doido Mesmo ela com os preços antigos É 25 reais É 250 metros de linha Da Mustad, viu, gente Da Mustad Linha de qualidade Linha forte Super resistente Tem ela até 0,50 Para os senhores pintados Vamos lá com mais oferta Ah, lembrando Que temos aí, ó No nosso site A Bolinha do Piapara Feito pelo Piapara A receita está aí Na dica da segundona passada Está no IGTV No Instagram A Bolinha do Piapara Tem no site também Já foi bem vendida Essa semana Galera que gosta De botar um óleo Mais sofisticado No motor, né Tem gente que gosta de Seguir as regras, né Colocar no motor Só o óleo indicado Para o motor Então esse óleo aqui É o Yamalube, né Quem tem motor Yamaha Sabe muito bem Quando compra Vem com indicação Para usar somente Esse óleo Não é um óleo barato Todo mundo sabe disso Óleo que no mercado Tem em torno De 69 reais Está na oferta Da semana Por 49 reais Vai acabar tudo Que o Piapara tem Eu tenho certeza E vai estar no site Aí também Viu Yamalube Está na oferta Da semana E a cereja do bolo Esse é presencial Tem que vir cá Retirar, né É uma vara Lumens A curimba E um molinete Gold Da Maruri Roda macio Já com linha É eu que monta Esses kits A linha 037 Esse kit Por apenas 89 reais É super oferta Não tem mais nesse preço É porque eu estou doido E estou maluco E estou varrido Ó Aí Viu gente Olha aí Como é que roda macio Molinete Gold E vara Lumens Por apenas 89 reais É a oferta Da semana Se você comprar No site Tem que fazer A retirada Como várias pessoas Fizeram semana passada Retira na loja Porque não despacha Por causa Da vara O resto Da mercadoria Toda despacha Queria agradecer A todo mundo Que está fazendo As suas compras No site Está deixando Aqui a gente Super feliz Super confortável Em fazer novas ofertas E continuar trabalhando Buscando mercadorias Para ninguém Ficar desabastecido Valeu galera Ficar desabastecido